Dias atrás Pensava em você Não é assim mais Mas agora você vai ficar pensando nessas músicas Porque hoje eu tô aqui pra tocar sete músicas Com refrão chiclete Pra ficar ecoando na sua mente durante todo o resto do dia Ou todo o resto da semana Eu me inspirei no vídeo do Pipocando Música Pra eu fazer esse vídeo aqui Inclusive algumas das músicas daqui Eu tirei do vídeo deles lá Então é nóis, Pipocando Música Valeu pela ideia E bom, pra começar bem o vídeo eu vou tocar uma que todo mundo conhece Que é uma que inclusive eu toco aqui direto no canal Que é essa daqui Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Júlia Ana Júlia Ana Júlia do Los Hermanos O primeiro hit que o Los Hermanos fez bombar aí Quando eles iniciaram a carreira deles E bom, agora vamos pra segunda música Então já era Eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Se for já era Eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Charlie Brown né Porque Charlie Brown tem que estar em toda playlist Porque Charlie Brown é Agora eu vou tocar uma música aqui Que bombou muito Mas muito mesmo Quando ela foi lançada Não só no Brasil Mas mundialmente Apesar de ser uma música de sertanejo Nossa 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 Assim você me mata Ai se eu te pego Ai ai se eu te pego Delícia Delícia Assim você me mata Ai se eu te pego Ai ai se eu te pego Agora pra continuar no sertanejo Eu vou tocar uma outra Que infelizmente eu vou ter que falar a verdade Eu não aguento mais ouvir essa música Mesmo porque ela realmente é tão chiclete Que quando a gente ouve Ela fica ecoando na nossa mente Durante o dia todo Que é essa daqui Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Dona Maria Caraca mano Mais um sertanejo Vou ter que tocar mais um sertanejo Que é o outro que tá aqui na lista Mas essa daqui é da hora Eu gosto muito dessa música Não que a outra não seja tipo da hora Ela é da hora Mas é que eu enjoei Tá ligado? Mas vamos lá Vamos pra próxima música Que é essa daqui Amor falso do Aldair Playboy Que eu acho que eu acho que o Gustavo Mioto também regravou Se não me engano Agora é a primeira música que eu toquei lá no comecinho O nome dessa música é Dias atrás do CPM 22 Na época ela bombou muito Mas já faz tempo né E CPM tá meio Esquecido aí Nos dias de hoje Agora pra fechar A lista com Chave de Ouro Uma musiquinha Num estilo mais diferente É isso aí galerinha eu sou o Thiago Conchieri Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você curtiu Já deixa aquele like Se inscreva no canal Se você não tiver inscrito Aqui embaixo Na descrição do vídeo Eu tô deixando o link Pro meu grupo do Facebook E lembrando que Meu Instagram tá aparecendo aqui Pra quem quiser me acompanhar lá também Eu sempre posto uns stories lá É... Eu tô pra anunciar um sorteio novo Ontem mesmo Quer dizer É ontem Não Ontem não ontem Tipo O dia de hoje que você tá assistindo Mas ontem O dia anterior Ao dia que eu gravei Eu fiz um sorteio De três capotrastos lá Valeu a todos que participaram E parabéns aos ganhadores E é isso aí galera Eu sou o Thiago Conchieri E até mais Eu sou o Thiago Conchieri Obrigado.